Música Oh que Mano eu já tusso no normal né Agora nesse frio eu tô tossindo muito mais Vem pra cá que ali tá um sol que meu Deus do céu Música 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 Rapaziada vocês sabem que a Bang é uma patrocinadora Aqui do canal, fortalece muito a gente E muita gente pergunta como que compra a Bang É só ir no primeiro link da descrição que vai ter o site da Bang E lá você escolhe os seus produtos e usa o meu cupom de desconto Porque é sempre bom ter um descontinho né bro Também segue a Bang no Instagram e o CEO da Bang Que eles postam várias coisas legais lá Então é isso rapaziada, tamo junto Bang, mano esse sabor aqui é o meu favorito, eu gosto muito desse Mas eu prefiro esse aqui Hey bro, eu sou o Joãozinho Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Eu sei gente, eu sei que já faz tempo que eu não tô trazendo Um vídeo aqui pra vocês, eu tô meio off aqui do Youtube Mas eu prometo que eu irei voltar Amém? Amém ouviu? Amém? A cabeça de vocês deve estar confusa Porque a minha também tá né Porque o Higuinho e a Maria, eles tão separados Já faz até um tempo que eles tão separados na verdade Só que aí tá os dois aqui em casa Todo fofinho, um do lado um do outro Tudo mais Depois eles trocam um do sofá e ficam um do lado do outro também Tanto que eu nem ia gravar esse vídeo Eu gravei um take primeiro Aí eu gravei eles no outro sofá e pensei Pô, gravar um vídeo Fazendo o que nesse vídeo? Não sei Talvez tentando descobrir o que aconteceu O que tá acontecendo Porque eu tô mais perdido que tudo Sara Deixa eu te fazer uma pergunta que você vai saber melhor que eu E o Higuinho e a Maria Nem eu não sei É doido né? É doido Porque o canal Higuinho é uma coisa diferente Na última vez que eu falei com a Maria sobre isso Eu fiz um vídeo e tudo mais E eles não tavam nem se falando né Assim, tavam amigos e tal Mas tavam bem Aí agora tá os dois juntinhos Um do outro Falei, quero gravar um vídeo só pra entender Ai, recai da bem Ai, recai da bem Mas não tá estranho, não tá? Não tá Eles tomou juntinho assim Será que o Higuinho tava com a outra gatinha dele lá Não tomou um an também Vou voltar pra Maria, os braços abertos Correndo Só que a Maria tá pagando de besta Tadinha Tadinha, vamos ter que avisar a Maria Vamos entender essa situação primeiro Só que primeiro pra gente entender Eu pensei em a gente ir na rua Pegar umas flores bonitas Vamos fazer uma declaração pra eles A gente fazer uma declaração pra eles Fechou? Ou vamos no mercado comprar uma flor? Ah, você que sabe Não, acho que eles não merecem nosso dinheiro É Porque a gente vai ter que gastar dinheiro, né? É, pega uma lida de tal mesmo Aí amanhã eles terminam de novo E a gente vai ter gastado oito reais com a rosa Não Não tem essa necessidade mesmo Tem essa aqui e só essa Porque o resto é tudo mato Ali, ó Vamos lá ver aquela verde lá Aquela branca bonita Cuidado que aí tem uma cobra, né? Aí tem a lenda da cobra E eu tenho medo de vir aqui até hoje, gente E esse mato grande, assim, eu tenho medo Sara, que tipo de flor é essa? Nem eu sei Imagina, você vai pro encontro com o menino Chega com uma flor dessa aqui Eu falo aqui, o que que é isso? Meu Deus Ô, Caio Você sabe que flor é essa que tá aqui? Essa branca? É uma flor pra se dar em um momento romântico? É bonita, não tem nenhuma rosa? Na rosa aí também você tá querendo demais, né? Rosa aqui não tem não Aqui tem cobra, mas não é rosa Cobra tem Cobra tem Mano Entre essa e a roxinha, todos preferem Eu tô com dó de pegar a roxa Porque só tem uma roxa lá Sara, já sei Mentira que você vai ter essa aí Aqui, ó É o trevinho, os três fãs Olha aí, ó Que fofo Muito lindo Eu vou levar um pra você Muito lindo Eu vou levar outro tipo Essa aqui também, ó Tem essa amarelinha Pega tudo, pega tudo Vamos fazer um buquê agora A gente vai fazer um buquê Ó, gente, esse é o nosso buquê Pro relacionamento do Igor e da Maria Meu Deus do céu Se um dia a Sara fazer uma surpresa Pro namorado dela Ele levar um buquê desse Meu Deus do céu Esse vai ser um buquêzinho Vamos lá, vamos lá Gente Ó, a gente queria oficializar Que a gente chipa muito o casal E a gente comprou um buquê De oito mil reais Oito mil reais esse buquê aí Oito mil Oito mil reais A gente acabou de ir lá na loja das flores caras Olha, o que que é isso? Olha isso Esse buquê é de pedaços Mas é você que não sabe segurar um buquê direito, né Igor? Oi, Igor Pra que um buquê? Pra gente falar que a gente é o shipper do casal de vocês A gente tem fã clube A gente tem Ó, é amizade Mano Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu olhei assim Eu falei Eita O coração quase parou aqui Calma O que? Vocês já estão no derrubando? Vocês não aceitam o nosso buquê Você vê, Sara A gente comprou Como é A ingratidão, Maria Vai recolher sim Meu Deus Trevo de quatro folhas caras Só nessa daqui Eu paguei mil e duzentos reais Só nessa daqui Pra vocês fazerem a barbaridade dessa Compraram o buquê aí Não, é porque assim Eu e a Sarete A gente queria entender É Entendeu? Sim Esse relacionamento de vocês é o que? É um... É amizade Eu acho que ele levou um pé da bunda da outra Aí voltou pra ela Amizade Oxi Toca O que você acerta? Que coração torto Que coração feio Parece na cara de vocês dois Ah, se liga Se liga vocês dois Pelo amor de Deus Não, é que a gente queria entender a situação Entendeu? É, né Porque assim Da outra vez a Maria falou Não, a gente é amigo Tô, tô, tô Aí o Igor Apareceu Sumiu daqui Da Débil Nunca mais apareceu aqui na Débil Eu acho que ele falou pro sul, não foi? Tô estudando Tô estudando de tarde Então, mas e de sábado? Tô estudando todo dia? Hã? De domingo, de sábado Ele vai ver os amigos dele De sábado eu fico em casa Eu fico em casa Estudando Mentiroso Eu ia fazer uma pergunta pro Igor Mas ia ser muito escrosso da minha parte Você é amigo do Vitinho? Vitinho, oi? É Sou Você é amigo de mais quem da Connect? Dos meninos Ah, eu falo com o Vitinho Com o Brás Léo Não falo Não? Não fala não? Já, não A gente vai pegar mais Outro que eu ganhei de amigo Não, mas já conversou, né? Não, é que a gente tava olhando de longe A gente achou que vocês tinham tido uma recaída É Entendeu? Porque, ó Vocês estavam naquele sofá Vocês vieram pra esse Vocês vieram pra aquele Tava juntinho Somos amigos Fazendo coração É que a gente não se vê faz tempo Então, aí a gente pensou o que? Recaída Que recaída? Aquela que você atropica e cai no chão Tá bom A gente só queria entender A gente queria falar que a gente é o chip número um do casal de vocês Entendeu? Independente de qualquer coisa Independente de vocês não estão mais juntos Mas a gente trouxe Umas rosas aqui que vocês estragaram E eu tô muito triste Rosas caríssimas Nossa Ó, pra vocês terem ideia Foi por unidade que eu comprei Essa daqui eu paguei R$2.500 Essa aqui então? Essa aqui foi a mais cara? Essa aqui não foi não Foi R$1.800 É porque é junto com essa aqui Ah, é verdade Essa daqui R$5.000 E essas duas aqui, ó R$48.000 R$48.000 Que caro Que caro Óbvio que foi caro Eu tive que pegar a minha Porsche Levar no mercado Deixei o carro lá Só pra trazer Vou dar pra outra pessoa Vou dar pra alguém que mereça mesmo Essa Vou procurar algum casal Que merece realmente Isso aqui Negão Negão e Sarinha Mostra Sara Mostra a sua foto Calma, mas Não, não mostra nada Não mostra nada Não merece esse tipo de coisa O Negão e o Branquelo Vão voltar pra Debbie aqui Um dia ainda E a gente faz essa tour toda Pra vocês Mas não vai ser nesse vídeo Tá bom? Vamos jogar Eu falando duas horas Que a Azosa era cara E não sei o que Acabei jogando tudo no lixo Então é essa tour de Sara E Negão O que que tem você? Nada, Sara Tô só comentando um negócio aqui Tá bom? Tô só falando Tô só citando um tipo de coisa aqui A gente volta Depois Um outro dia Nesse mesmo canal Um beijo Tô enxergando nada Se eu cair na piscina Eu vou me ferrar Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri